Aaaaaaah! Cuidado, eu tô com as compras! O que que tá acontecendo aí embaixo? A mesma coisa que tá acontecendo o dia todo. Desculpa, maninhos. Equilíbrio nunca foi um dos meus fortes. Isso foi tenso. Ó, eu sei que o primeiro dia tá dureza, mas eu prometo que eu vou melhorar nessa coisa de irmão. Olha só, podem relaxar que eu vou fazer o jantar, valeu? O Daryl é tão gente boa, mas sabe? Não é o mesmo. Eu tô com saudade do nosso maninho, será que ele vai voltar? Daryl? Mano, tá tudo bem aí? Quê? Ah, não foi nada não, só acho que o purê de abóbora não vai rolar. A gente pode sair pra comer. Ô, aí, vamos lá no Japanyaki? A gente entra lá com Daryl pra fazer ciúme no polar. É, a única escolha dele vai ser voltar. Ah, Irashaimaze. Aqui, por favor. Dozo, dozo. Irashaimaze. O que é bom aqui? É que eu nunca comi comida oriental. O seu polar pode ajudar? Hum, como é que ele pode ajudar, Pan Pan? Acho que ele pode ajudar fazendo o jantar pra gente. Calma aí, Panda. A gente não precisa que faça um jantar. Nós temos o nosso novo irmão, que por acaso é ótimo na cozinha. Né, mano, Daryl? Por que que deram o nome de jogador de basquete pra esse prato aqui, ó? Hã? O Bife Kobe não foi nomeado pelo jogador. Suas piadas são demais, mano. Opa! Então, eu quero o melhor que você tiver. Eu também. Vou de franguinho grelhado, por favor. Parece uma delícia. Tão bom! Gente, vocês gostam mesmo da comida daqui, né? Diz alguma coisa. Ah, tá. É. E aí? Quando vai largar esse emprego bobo? A conta, Onegaishimazu. Ei, o que que você disse? Ai, dozo. Você vai fazer a gente pagar? Você é nosso irmão. Não pode abandonar a gente assim. Olha que legal. Não sabia que ele era seu irmão. Prazer em conhecer. Cala a boca, Daryl. Kumakun, você conhece esses senhores? Como pode fazer isso com a gente? Vão embora. Mas... Imada! Prazer em conhecer, viu? Ah, eu não acredito. Que audácia dele. É. Abandonar a gente desse jeito agora. Estamos presos com o Daryl aqui. Ah, que isso, gente. Acho que vocês estão pegando pesado com ele. Vocês deviam pensar pelo ponto de vista dele, né? Oh, oh, oh. Tá do lado de quem, hein? Não, não. Eu não quero a sua opinião. Você tem que agir mais como o nosso irmão. O quê? Eu não falei que... Vem, seu treinamento começa agora. Gente, por que que eu tenho que... Habilidade de irmão 1. Usar machado. Panda, atora. Nada mal. Prosseguindo, habilidade de irmão número 2. O poder de Shuriko... Ih, olha só. Eu consegui. Habilidade de irmão 3. Resistência a temperaturas congelantes. Acabei de escrever ele em 20 aulas de artes marciais. É um bom começo. Habilidade de irmão 4. Empilhar. O quê? Não, peraí. Para! Ah, qual é, Daryl? Qual o seu problema? Se ajeita. Ah, quer saber? Eu cansei. Foi bem legal vocês me escolherem para ser seu irmão, coisa e tal. Mas eu cansei de ser humilhado. Bom dia. Ah, qual é, Daryl? Vamos aí, cara. Daryl, calma aí. O quê que a gente fez, hein? Pegamos uma pessoa inocente e bem bobinha e esmagamos o seu espírito. Agora... Agora não temos mais irmão nenhum.